Hoje aqui no DC Notícias, quem está aqui comigo é Visitação Ferreira, mais conhecida todo mundo por Mami mesmo, né Mami? Mami. Tudo bem? Tudo bem. Ela é coordenadora do Lar dos Velhinhos há quanto tempo? Um ano e nove meses, vai fazer agora dia 23 de dezembro. E muito trabalho? Olha, avançamos bastante, mas muito por avançar. Mami, você pegou o Lar dos Velhinhos, quando você assumiu lá, a situação no Lar dos Velhinhos estava muito, muito difícil. Continua difícil? Sim. Em alguns setores, digamos que sim. Continua ainda porque tem a parte financeira que é como toda entidade, eu acho que tem o mesmo problema que a gente tem. O que avançou? O que nós avançamos? No cuidado com o idoso, na alimentação dele. Hoje, ele se alimenta seis vezes por dia, todo o cuidado dele tomar o seu banho diariamente, cama limpinha, trocadinha. Enfim, toda uma equipe trabalhando em sintonia para que isso aconteça, para a dignidade do idoso. Para que a gente pudesse dignificá-los. Temos quantos idosos lá hoje? Hoje nós estamos com 53, sendo que 31 são homens e 12 senhoras. E a partir de que idade? Desses 63 a 103 anos. 103 anos? 103 anos. É um homem ou uma mulher de 103? É uma senhora. Uma senhora de 103 anos. A dona Florencia, ela fez agora dia 5 de novembro, 103 anos. Teve festinha? Todo final de mês, a gente faz os aniversariantes do mês. E ela teve também a festinha. Qual é a capacidade? Olha, hoje em dia, você não pode asilar pessoas, encher como se fosse um depósito de pessoas. Na parte, na ala masculina, eu já digo que nós estamos até lotados. Porque nós temos três graus de pessoas lá dentro. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, a pessoa que deambula de um lado para o outro, ele tem autonomia. Ou 2, é aquela pessoa que ela é cadeirante, de repente ela pode se alimentar. E o 3, sempre com a ajuda também, de um cuidador. E o grau 3, ele é 100% dependente de uma enfermeira, de um cuidador, de todas as pessoas que estão dentro da casa. A senhora, no início da entrevista, disse que o LAR ainda continua passando por dificuldades, principalmente as dificuldades financeiras. Hoje, o que vocês recebem? Não dá para pagar as contas? Não, não dá. Logo que eu entrei no LAR, nós tínhamos pessoas que pagavam um boleto mensalmente. E diminuíram bastante. Diminuíram bastante. Digamos que 50, 200 pessoas, nós ficamos com 100 pessoas. Que contribuíam mensalmente. Que contribuíam mensalmente. Então, essa ajuda ali está meio que... Está fazendo falta. Está fazendo falta. Como você falou, do troco solidário, tem as caixinhas que também já completou um ano, né? E a gente tem. Nós temos um recurso que é de venda lá. Vamos aproveitar então, Mami. Nós fizemos uma reportagem. Tem um jeito de ajudar, sim, o LAR dos Velhinhos. É esse troco solidário, né? E com certeza você já viu as caixinhas por aí pelas lojas de Foz do Iguaçu. Vamos ver a reportagem. Como todos sabem, o LAR dos Velhinhos aqui de Foz do Iguaçu precisa de doações para melhor atender seus idosos. Com isso, criaram o Troco Solidário. Uma campanha que depende da generosidade das pessoas. E, acima de tudo, o amor ao próximo. O dinheiro que é arrecadado é usado nas despesas e melhorias do LAR. Essa campanha foi criada para ajudar em todas as despesas e algumas dificuldades que o LAR dos Velhinhos enfrenta. Por isso, ela é muito importante. A gente precisa da colaboração das pessoas, que as moedinhas que estão sendo deixadas nas caixinhas, às vezes a pessoa pensa que é pouco, mas não é. É muito importante para o LAR. Esse dinheiro, ele é usado em quais circunstâncias? Aonde ele é usado? Basicamente, é onde precisa. Seja numa compra de gás, de um medicamento, na compra de algum alimento que está faltando. Enfim, aonde aperta mais o dinheiro é usado. O LAR está recebendo uma cozinha novinha, com uma construção moderna e aprovada pela Vigilância Sanitária. Mas só foi possível através de doações de empresas e dos moradores de Foz. Então, a falta dessas doações é grande. Ficar sem elas é quase impossível manter o LAR, que paga todo mês um imposto de aproximadamente 12 mil reais. Fora os gastos do dia a dia. Seria muito difícil agora ficar sem essa colaboração do povo do Foz do Iguaçu. Esse dinheiro ajuda e muito e a gente não pensa em parar por enquanto com a campanha. Sabe por que a sua ajuda é tão importante? Vem que eu vou te mostrar. Um dos grandes motivos é para não deixar essa dispensa vazia. Agora está cheia graças a doações da comunidade. Se você quer fazer a sua parte, quer deixar a sua doação, são 100 caixinhas igual a esta, espalhadas por toda a cidade, entre lojas e mercados. Então você que terminou de fazer a sua compra, sobrou 1, 2, 50 centavos, 10, o que seja, não importa. Deixe a sua doação, que com certeza vai ajudar muito e vai fazer muita diferença na vida dos nossos idosos. A loja de seu camal faz parte da campanha Troco Solidário desde o começo. Além do dinheiro arrecadado, sua loja doa uma quantia a mais para a entidade, sempre com o intuito de ajudar. Quando uma campanha é benéfica para alguém, sempre nós, pelo lado social, participamos. E nós achamos justo as pessoas contribuírem também para o lar dos velhinhos, porque todos nós vamos ficar velhinhos e vamos precisar realmente de um dia de ajuda. Queira Deus que os nossos filhos venham cuidar da gente. Mas se não, tem um lar do idoso que é propenso a dar uma melhor qualidade de vida aos nossos velhinhos. Por isso que a contribuição é válida e é bem-vinda. Ao final, seu camal deixa um recado para todos. E vamos pedir a colaboração de todos para que venham a encher essas caixinhas onde elas estiverem. Colaborem, porque é uma boa causa. Parabéns, seu camal. Parabéns a todos os empresários que colocaram ali uma caixinha. E essa caixinha tem feito uma diferença. A Mami estava me falando que por mês conseguem arrecadar de 4 a 5 mil reais. De moeda em moeda, de 2 reais. Aqui, 2 reais ali, 50 centavos aqui. Que fantástico. É, praticamente isso aí dá para pagar a luz. Só a luz? É de 3 mil e poucos reais a luz. Ah, ainda sobra um pouco. Ainda sobra um pouco. Importante isso, né? E agora nós estamos aí no Natal, a Mami também estava comentando comigo que, geralmente, por mês, a entidade tem um déficit aí que gira em torno de 20 mil reais. Precisa da ajuda, né? Não tem jeito, né? Como disse o seu camal, todos nós vamos envelhecer. Talvez nós precisemos do lar dos idosos. É verdade. Eu espero que não, né? Por mais que a gente, eu sempre digo para as pessoas que nos visitam, por mais que a gente dê muito carinho, amor e tudo aquilo que eles estão precisando, eu não desejo aquele que tem uma família, que esteja lá. Porque a gente vê a falta que é o seio familiar. Por mais que toda a equipe se dedique ao idoso, a família é muito importante. Então, eu sempre digo assim, que prefiro que não. Que esteja próximo da família, né? Que esteja próximo da família. Eu conversei aqui com a Mami, que é uma lutadora, há quase dois anos ali à frente do Lar dos Velhinhos, batalhando para levar a dignidade de vida para homens e mulheres, muitos que já estão sem família, muitos adoentados, acamados no Lar dos Velhinhos. Você ouviu aí, 20 mil reais é o déficit por mês. E se você encontrar uma dessas caixinhas, foi fazer compra, sobrou uma moeda, sobrou cincão, sobrou dois reais, ajuda, não é? Bastante. Nos ajuda bastante, faz a diferença. Muito obrigado, um excelente fim de ano para a senhora. Que 2015 seja menos de agruras e muito mais de felicidade lá no Lar dos Velhinhos, que realmente isso mude. Eu também quero agradecer a imprensa que tem nos ajudado bastante para que a gente possa dar essa caminhada aí com os idosos. Então, agradecer a comunidade, o seu canal, a todas as pessoas que têm a caixinha na sua empresa, que realmente faz a diferença para nós. Obrigada, Gruber, e a toda a equipe da FosTV também, que vocês tenham abençoado esse Santo Natal. Que o Menino Jesus faça derramar bênçãos em todos os lares. Puxa, muito obrigado, Mami. Obrigada. Muito obrigado. E agora nós vamos ver como vai ficar a previsão do tempo. Teve uma chuva boa hoje à tarde aqui em Foz do Iguaçu e vem mais por aí. Mas o fim de semana está garantido. A previsão é de chuva para esta sexta-feira. A máxima é de 34 com mínima de 23 graus. O final de semana começa quente na fronteira. Sábado de sol, com poucas nuvens e períodos de chuva durante a tarde e a noite. A máxima fica por volta dos 35 e a mínima dos 22 graus. Já o domingo será de sol e muito calor. A máxima fica em torno de 36 graus e a mínima de 20. Uma notícia aguardada há um bom tempo. Foz e região vão ganhar mais bombeiros. Hoje o dia foi de muita alegria e emoção para os 30 bombeiros participantes do curso de socorristas do ano de 2014. Um curso que teve seus 15 dias de duração intensos do começo ao fim. O objetivo de melhor prepará-los para ocorrências do dia a dia. As aulas foram muito intensas, com a intenção de treinar esses socorristas da melhor maneira possível para que eles possam prestar o melhor atendimento nas ruas. Para o soldado Machado, que já faz parte da corporação há dois anos, o curso vai fazer muita diferença para a sua carreira. Vai estar mais preparado para atender a população iguaçuense. É um dia bem gratificante. A gente procura fazer sempre os cursos de capacitação para estar cada vez mais fazendo um trabalho de excelência para a população. O corpo de bombeiros trabalha com atendimento pré-hospitalar diariamente. E isso faz com que a gente tenha mais competência e segurança para trabalhar com a população. Seu Valdomiro é avô de um dos soldados participantes. E o orgulho que sente do neto, que desde criança sempre quis fazer parte do serviço militar, é inexplicável. Olha, eu estou muito feliz. Nem sei explicar como eu estou sentindo. Eu estou muito feliz de estar assistindo tudo isso. Tomara que dê tudo certo para ele. Um orgulho muito grande. Um orgulho muito grande. E veja a seguir um passeio à moda antiga, um encontro de carros de décadas passadas. O evento vai reunir mais de 150 expositores de Foz e outras cidades vizinhas.